Eu acho que o PT começa a ter uma nova visão sobre o interior. É uma luta antiga, porque um estado com 645 municípios. Para a gente chegar a todos esses municípios é um processo mesmo. Então sempre a direção do PT, mesmo voltada para o interior, sempre a gente deixa de desejar pelo tamanho da direção e pelo envolvimento do trabalho. Mas eu acho que esse encontro do interior, também o interior começou a se questionar que eles têm que ter uma política própria. Isso é bom para o PT. Graças a Deus o pessoal do interior está se organizando, se mobilizando para fazer um partido dos trabalhadores. Com a cara do interior, que é isso que a gente sempre lutou, eu sempre tenho falado sobre isso. Porque a realidade dos grandes centros é uma e do interior é outra. Nós temos municípios que tem mil, dois mil, três mil habitantes. E nós temos a capital que tem 11 milhões. Então nós temos que ter políticas diferenciadas. Portanto, eu acho que o evento foi muito importante. O PT todo está de parabéns. Eu acho que valeu a pena. E nós precisamos fazer muito mais encontros com o interior. Eu acho que ainda mais. Nós vamos fazer uma divisão entre os municípios que têm de 1 até 10 mil habitantes. De 10 mil a 20 mil, de 20 mil a 50 mil, para que o PT tenha um diagnóstico exato dos problemas do Estado de São Paulo. Primeiro que os tucanos não têm política para o Estado de São Paulo. Hoje, se você ver na área, para o Estado de São Paulo sobrou presídio, sobrou a cana, a laranja, que eles pagam um preço muito ruim. E não têm uma política regional. Porque cada região deveria ter a sua vocação. A região de Prudente não é a mesma região de Ribeirão Preto. Nós precisamos ter um olhar voltado para cada região do Estado. Eu acho que o PT está caminhando para essa direção. E é muito importante que agora, cada vez mais, os companheiros nossos do interior, cada vez mais se tornando agentes políticos da região, a gente possa fazer uma discussão nessa direção, discutindo as vocações de cada região.